Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu ebook de mais 270 páginas aqui no cursoseletrônicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho, do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! Com certeza! Eu queria que você dissesse o seguinte, cara, porque muitos dos nossos estudantes, né, eles têm essa mesma veia, né? Sem nem querer começar um negócio e às vezes o cara está aqui estudando, quer também, vai ter que tomar alguma decisão em algum momento também para seguir pelo caminho A ou B. Eu queria que você dissesse assim, olha, como é que surgiu a eletrônicafácil, né, que é o que você se dedica hoje, apesar do que você começou, né, tendo, dividindo, né, o seu trabalho. Hoje você se dedica inteiramente a eletrônicafácil, mas assim, como é que surgiu a eletrônicafácil para ela chegar aonde está hoje? Como é que surgiu? Então, vamos lá, tudo começou então em 2012, tá? Mais ou menos setembro, outubro de 2012. Foi assim, o ensino presencial, ele atende, por exemplo, na sala de aula, quando você dá aula presencial, mais ou menos quantos alunos você tem dentro da sala de aula? Olha, média 30 alunos. 30, então é mais ou menos o que eu trabalhava também, então 30, 32, no máximo 40, né, e sempre eu enxergava dentro da sala de aula a dificuldade de muitos alunos que tinham uma certa vergonha, um certo receio de fazer perguntas presencialmente, né, Então, às vezes a pessoa, o aluno ou a aluna, eles iam embora com a dúvida naquele conteúdo, naquela área, e depois eu ia até essa pessoa e falava, às vezes a gente dava um teste e tal, uma avaliação, uma montagem prática, E aí você percebia que ela estava com aquela dúvida, só que ela não perguntou. E aí eu falava, não, mas por que você não perguntou? É absurdo, porque eu tenho vergonha, né, tal. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos produzir um conteúdo num local que a pessoa não tenha vergonha alguma de assistir, quantas vezes for necessária, né? E aí eu falei, bom, vamos lá, então eu vou fazer a primeira vídeo de aula, aí eu peguei e usei o software Proteus para fazer um circuito lá, uma simulação do circuito eletrônico e tal, E postei para a galera, ó, gente, a aula de ontem, fiz, simulei, postei lá no YouTube, no canal do Jornca Fácil, nós estamos começando agora e tal, assisti lá, o pessoal assistiu, gostou, eu falei, putz, isso aqui é fantástico, porque até quem faltou na aula, quem faltou na aula também pode assistir, né? Então, quantas vezes os alunos chegam para a gente e falam, putz, professor, eu não fiz a lição porque eu faltei na aula, né? Fiz direto, acontece, acontece ou não acontece? Acontece sim, com certeza. Acontece, né? Então, e daí eu falei, bom, então, se eu tiver um canal de comunicação com os alunos e mandar a aula para eles, podem assistir e está tudo bem, 100% online e gratuito no YouTube. Então, começou assim, começou com a primeira, aí beleza, aí a gente vai aprendendo, né? Você tem que aprender a aprender, então, comecei com o software Cantazes Studio para capturar a tela e tal, tinha de vida de microfone, né? Não, a realidade é a seguinte, não tinha onde gravar, não tinha, na casa onde eu morava não tinha onde gravar, então o que eu fiz? Eu morava, o meu quarto tinha a minha cama, aí eu já tinha a minha bancada de eletrônica do lado da cama e eu tinha que colocar um tripé, assim, o primeiro, o primeiro tripé de gravação, né, para quem não sabe, o tripé é aquela base que você coloca uma câmera e tal, uma coisa para filmar você. Eu fiz um tripé de garrafa PET, que eu aprendi a fazer lá no Manual do Mundo, suporte e tal, então por quê? Porque não tinha estrutura naquele momento, não tinha dinheiro para investir no canal, mas queria fazer, queria fazer as coisas acontecendo da melhor forma possível. E eu falei, não, vamos, eu falo sempre para a galera, quem quer dar um jeito, quem não quer ficar arrumando desculpa, né, então eu falei, eu não vou dar desculpa, eu vou dar um jeito e vamos para cima. E aí, o que eu fiz? Peguei um bancão de madeira do meu pai, meus pais são marceninos, peguei um bancão de madeira, coloquei o tripé de garrafa PET em cima, aí é do ladinho da cama. Aí peguei, meus pais fizeram uma lousa para mim e comecei a gravar. Então daí comecei a gravar vídeos que você entrar no canal hoje, são ultra mega visualizados, né, então vídeos dos MOSFET, canal N, canal P, tem muito conteúdo que eu gravei há seis anos, sete anos atrás e são alguns dos top vídeos do Eletrônica Fácil, né. E além disso, né, eu falei, pô, eu não estava muito contente com a imagem que eu fiz, comprei uma webcam velha também, coloquei no tripé. Aí se você entrar no YouTube e digitar assim, é, tabela da verdade e expressão booleana, você vai ver um vídeo lá, que daí eu gravo e tal, mas não tem edição nenhuma, não sabia editar, né. Mas tudo aquilo era o objetivo de ajudar os alunos, então acho que era o mais importante, assim como o conteúdo que vocês fazem também é com esse objetivo, né. E aí as coisas foram lendo, né, a primeira vídeo aula, o problema das coisas é que você começa a tomar gosto, né, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um. Mas isso aqui vem impactar ainda mais, né. Aí bate mil inscritos, né, aí pra chegar aos 10 mil é um delay de e-mail, demora, né, pra chegar aos 10 mil, tá. E assim foi indo, cara, e graças a Deus, tudo começou dessa maneira, né. Então começou com algo que era um hobby, eu gostava sempre muito de fazer, e hoje tá aí, é o que é, né, o Eletrônica Fácil, graças a Deus. Show de bola, pessoal, esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra, mega importante pra fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Então espero que você tenha curtido muito, deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight Faixa Preta, beleza? Hashtag Aprendi Professor, e claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse, muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletrônicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do Professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil, juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E pra encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais! Fiquem com Deus!